Mais uma exclusiva AJ Fabinho Souza Fazendo mais estrela Fazendo mais estrela Fazendo mais estrela Fazendo mais estrela Fabinho Souza Me criticam hoje Me imitam amanhã Falem bem ou mal Ninguém consegue fazer igual Me imitam amanhã E aí? Bateu feio Yeah E aí? E aí? Bateu feio AJ Fabinho Souza Ha! Tem que respeitar Vem menina E aí? 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 E aí?